Oi, meus queridos, tudo jóia? Boa tarde! Hoje eu vim falar sobre o patch 4, semana 2, onde traz o eixo temático jogos e brincadeiras, com o tema jogos de rua, jogos de salão e capoeira. Hoje, o texto traz referências sobre os jogos cooperativos. O que são os jogos cooperativos? Eu acredito que todos se lembram, né? Nós estudamos o ano passado jogos cooperativos, nós lembramos, relembramos um pouco no início desse ano sobre jogos cooperativos. E o jogo cooperativo é aquele jogo que tem por objetivo unir pessoas, que traz como fundamento a união, onde um grupo de duas ou mais pessoas devem trabalhar em prol ao alcançar o objetivo final, o objetivo comum, né? Nós temos como brincadeira recreativa a queimada, é competitiva? Sim, é competitiva, mas também de caráter cooperativo, né? Por quê? Porque são duas equipes, cada equipe possui de duas pessoas a mais, né? Então, é caracterizado um jogo cooperativo. Nós temos outros exemplos de brincadeira, de recriação cooperativa. O nó humano, que a gente já fez, eu já fiz com algumas turmas. E é isso. Eu acredito que eu tenha clareado um pouco a mente de vocês do que que está falando o texto. Vamos fazer a leitura, uma leitura criteriosa, para vocês estarem recordando realmente do que se trata, do que que está falando. Vamos para as atividades. Aqui nós temos a atividade 1. A atividade 1 está pedindo, primeiro vem um texto, textinho, diferenciando a cooperação e a competição, né? Onde está falando aqui, qual que é o objetivo dos jogos cooperativos e competitivos. E aqui, está pedindo para vocês, com base no texto, relacionar uma situação cooperativa e a outra competitiva. Relacionando as colunas, né? Usando a letra A e usando a letra B. Exemplo, vamos lá. Os indivíduos percebem que o atingimento de seus objetivos é, em parte, consequência da ação dos outros membros. E aí, essa situação é cooperativa ou é competitiva? Os indivíduos são menos sensíveis às solicitações dos outros. É competitiva ou é cooperativa? Quando você é sensível à reação do próximo, você está sendo o quê? Cooperativo, né? Certo, aí já estou até dando a resposta dessa aqui para vocês. Então, assim, quando você se coloca no lugar do outro, é uma forma de cooperação. Então, é isso. Vocês vão ler, fazer a leitura de cada frase, de cada afirmativa e vão julgar se é uma situação cooperativa ou se é uma situação competitiva. Aqui nós temos a atividade de número 2, onde traz algumas afirmações em torno dos jogos cooperativos. Vocês vão julgar se essas afirmações são corretas ou não, marcando a afirmação correta. Ou seja, três dessas afirmações possuem caráter negativo, né? E apenas uma... não, três não, desculpa, quatro. Apenas uma é a correta. Então, vocês vão fazer a leitura, vão analisar e vão responder marcando apenas a alternativa correta. Eu peço que vocês escrevam, tá? Exemplo, se é a letra D, vocês vão escrever lá. Colocar a descrição, letra D e escrever. Um exemplo, tá? Não estou dizendo que é a letra D, não. Próxima questão é a atividade 2, questão 2, que também traz algumas afirmativas e que vocês vão julgar em torno dos jogos cooperativos. Vocês vão julgar em relação a esse assunto, assinado a alternativa correta. Vocês vão julgar se estão corretos, se está correto ou se está falso, marcando apenas a alternativa correta. Muito simples. Aqui, ai, que saudade de vocês quando eu vejo essa atividade aqui. Aqui, vocês vão elaborar um jogo cooperativo, né? Com lógica solidária, para que possa ser executado no retorno das atividades escolares presenciais. E devem levar em conta a participação de todos, da turma, utilizar regras simples e procurar incluir todo mundo. Vocês lembram que a gente fez, né? Nós fizemos uma atividade parecida com essa no ano passado, quando eu trabalhei com vocês. Onde vocês criaram uma queimada diferente. Então, vocês vão fazer o que? Vocês vão criar uma atividade cooperativa. Nós fizemos esse ano, quando a gente criou os jogos, esse ano dos jogos eletrônicos, né? Então, assim, é nesse contexto aí. Vocês vão criar ou recriar, né? Buscar em um modelo de jogo, utilizando a cooperação como base. Tá, joia? E a gente encerra a semana 2. Eu estou aberta a dúvidas. Tá, joia? Pode estar me chamando no grupo do privado, onde vocês preferirem. Para a gente estar tirando as dúvidas. Estou aguardando as atividades de vocês da semana 1, PET 4. E também para aqueles alunos que estão com falta, né? Que eles estejam também realizando as atividades do PET 3, PET 2, PET 1, da joia. E enviando para a gente. Qualquer dificuldade, pode estar me chamando, que eu estou à disposição para ajudar. Um bom trabalho para vocês. Um bom estudo. Uma boa semana. Que Jesus possa abençoar cada um de nós. Beijos, professora Itagena. Beijos, professora Itagena.